Oh Fingida Oh Fingida, tens-me enganado sempre toda a minha vida Mentirosa, me iludiste com esse teu falso amor Mentirosa, fico triste, não mereço tanta dor Fingimentos foram tantos, tantos que eu nem sei contar Fingimentos foram quantos, os que tu quiseste usar Oh Fingida Oh Fingida Oh Fingida Tens-me enganado sempre toda a minha vida Oh Fingida Oh Fingida Oh Fingida Tens-me enganado sempre toda a minha vida Mentirosa, me iludiste com esse teu ar meiquinho Mentirosa, me traíste sem respeito nem carinho Fingimentos foram tantos, tantos que nem sei contar Fingimentos foram quantos, os que tu quiseste usar Oh Fingida Oh Fingida Oh Fingida Oh Fingida Tens-me enganado sempre toda a minha vida Oh Fingida Tens-me enganado sempre toda a minha vida Oh Fingida Tens-me enganado sempre toda a minha vida Tchau, tchau.